Seja muito bem-vindo à live do Alan Caldas. Essa é uma live que eu vou falar de análise de concorrentes. Para começar a live, eu vou compartilhar uma planilha no Excel. Essa planilha no Excel tem aqui algumas definições. Essa definição é grande operadora HFC, grande operadora na fibra, grande operadora no ADSL, provedor regional no cabo, provedor regional na fibra, prédios e casas. Então, qual é a primeira coisa que o provedor de internet, quando quer começar, ele tem que fazer? Ele tem que fazer essa análise. Se o local, ele vai até poder baixar essa planilha se ele quiser. O local onde ele vai montar o provedor, o local onde ele vai montar o provedor, tem isso? Vou botar aqui. Não sei se dá para fazer isso aqui, vamos ver aqui. Seria algo desse tipo. Seria mais ou menos isso. Então, vocês têm que marcar o local que vocês vão montar o provedor. como é que funciona o local? Ele tem uma grande operadora de fibra? Tem, mas é casa ou é prédio? Ah, é casa. Marca aqui o 1. Ele tem uma segunda operadora ADSL, que vende ADSL? Tem. Marca também. Ele tem um provedor regional na fibra? Marca também. Ele tem um provedor regional no cabo? Marca também. O que mais? Ele tem... Aí vamos para prédio. Prédio já vai ficar mais difícil. Tem ADSL? Tem. Tem fibra? Não. Tem operadora HFC? Tem. Então, você vê, esse balanceamento de pontos entre o que tem e o que não tem é o que eu vou discutir hoje um pouco nessa live. Entendeu, galera? Ah, o microfone que está saindo da webcam. Tá bom. Obrigado, da webcam. Beleza. Então, eu vou tentar trocar aqui, porque... Eu troquei o telefone. Eu troquei o microfone. Troquei agora o áudio para o áudio desse microfonezão aqui. Porque eu vou ter que ir lá para o quadro e ir lá no quadro... Tem que ficar melhor. Então, vamos lá. Para quem chegou agora, eu estou fazendo uma live sobre análise de concorrentes. Essa análise de concorrentes, o provedor deve avaliar o quê? Deve avaliar o número de concorrentes no local e a tecnologia que o concorrente atua. Então, você tem que fazer uma análise. Possui operadora HFC? HFC é aquele cabo coaxial da NET. Tá bom? Possui operadora na Fibra, por exemplo, Vivo Fibra, em São Paulo. Grande operadora na DSL, Velox da Oi ou Speed da Telefônica. Provedor Regional no Cabo. É um provedor de internet com aquela caixinha no poste que entra com cabo de rede. Provedor Regional na Fibra. Provedor de internet com CTO entrando com fibra na casa do assinante. Isso é uma avaliação. Qual é a outra avaliação que você tem que fazer? Se o provedor... Se o bairro que você está analisando tem muitos prédios ou muitas casas. Tá bom? Então, esses dois... Essas duas... Esses dois equilíbrios são os equilíbrios que vocês têm que avaliar. Beleza? Eu vou trocar agora. Vou jogar o vídeo lá pro quadro. Só vou pedir um pouquinho porque tem um pouquinho de paciência porque eu vou estar um pouquinho inclinado a câmera. Eu vou dar uma acertadinha. Né? Eu vou dar uma acertada. Eu vou dar uma acertada. Então, vamos lá. Quais são os pontos que vocês precisam avaliar? Quais são os pontos que vocês precisam avaliar? Análise de concorrentes, tá? Então, vamos lá. Prédio versus casa. Qual a diferença entre um e o outro? Por que que... Por que que colocar a internet em prédios é diferente de casas? Eu vou citar aqui as principais diferenças entre um e o outro, tá bom? Vou citar as principais diferenças entre um e o outro. e dizer pra você, o provedor regional, ele tá mais acostumado com casa. Por que que prédio é mais difícil naturalmente? Porque prédio é mais difícil naturalmente. Então, o que acontece? Em grandes metrópoles, vou explicar aqui um problema, que é um problema do Brasil. talvez o que eu esteja explicando como é o problema, algum de vocês que tá nos assistindo, vire como é que é, faça com que isso torne-se uma solução, né? Aliás, o problema é a solução. Então, o que acontece? O prédio... O prédio... Por que tem um prédio aqui? Doze andares. Se o prédio foi construído há mais de vinte anos, coisa que é bem possível, né? Porque, porra, tem prédio aí há milhões de anos já. os cabos dos apartamentos... Em geral, como é que funciona? Tem um poste na rua... Esse poste tem uma tubulação que eu vou desenhar aqui. Essa tubulação, vou botar aqui tubo, e aqui... é... corrugado. Aí, como é que geralmente acontece? Existe aqui um cabo metálico que aborda o prédio até o DG. Deixa eu ver aqui. DG. E do DG, o prédio, o cabo vai até cada andar. geralmente, isso aqui é cabo metálico, tá? Eu vou chamar aqui de par metálico. o que muitas empresas fazem, o que muitas empresas fazem, as de TV por assinatura, é instalar a antena, elas instalam antenas aqui no topo do prédio, e descem as antenas para os vãos internos, né? Só que para ela é simples, porque o DTH, a manuteninha é pequenininha, ele bota lá em cima e desce. O problema num prédio desse tradicional é porque como que você vai a frégua fibra ótica aqui? Em geral, muitos prédios têm esse problema. Muitos. Tem milhões de residências com esse problema aqui. Então, por isso que eu digo, quando você for fazer uma análise de FTPH, você tem que avaliar entre um e outro. O que é isso que eu digo? Quando você for fazer uma análise de FTPH, você tem que avaliar aqui no meio. Não, vai só confirmar se você estava ouvindo direitinho. Então, assim, isso que eu estou apresentando é um problema real. Vocês vão ter que encarar esse problema. Existem casos em que tem prédio que não tem esse problema, só que o problema da fibra é que como que você entra com a fibra do poste para dentro do prédio? Às vezes não tem como. Mas, às vezes, não tem como. Muitos tentam fazer essa entrada na tubulação, mas não conseguem. Muitos tentam. Então, se você for atuar num local onde tenha muitos prédios, você vai encarar esse problema. E esse problema envolve o quê? Envolve falar com o síndico, envolve insistir numa obra. Agora, vocês têm que ter ciência de uma coisa. Essas tubulações aqui, elas têm uma curvatura. a fibra, ela não pode passar por qualquer tubulação, porque se dobrar muito, a fibra atenua e o sinal não passa. Ela quebra, rompe. Porém, o HFC não tem esse problema. Então, muitos desses prédios já estão abordados com o HFC. O HFC é o Hybrid Farmer Coaxial. É aquele cabo coaxial da NET. Em geral, a NET, ela usa muito essa tecnologia. Só que, como eu estou falando do Brasil, tem provedores no Brasil inteiro e existem outros operadores de cabo em outras cidades, entendeu? Que não é a NET. Entendeu? Por exemplo, em Niterói, tem um grande operador da HFC que se chama do SimTV, que não é da NET. Só que a NET é um grande operador, tem 30 milhões de clientes. Então, como é que é? Não é de ser ignorar a presença do HFC na análise de concorrente. Então, essa é a dificuldade do prédio. Você vai ter que vencer essa dificuldade. Como? Não sei. Então, assim, se você vai ofertar internet banda larga num local onde já é prédio, você vai gastar mais dinheiro com marketing e equipe de abordagem. Tem que ter um cara que bate no síndico. Oi, tudo bem? Eu queria oferecer. Porque, você não pode vender pra uma pessoa aqui. Você chega e vende. Ah, vendi pra um cliente. Então, o técnico não vai pegar a CPOzinha que tá aqui no poste, sair botando a fibra aqui no cliente. Não vai ter como fazer isso. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que ir em cada prédio, conversar com o síndico, dar uma cortesia pro síndico, falar pra ele, posso abordar o prédio? Aí, você vai gastar dinheiro, aborda o prédio, depois que abordou o prédio, você vai tentar fazer a venda lá dentro. Então, é um projeto de longo prazo com retorno de investimento a longo prazo. aí, o que o provador regional faz? Ele vai pra casa. Porque casa é mais fácil. Bairros onde tem casas, né? Eles evitam a verticalização. E acaba aí que as operadoras estão com todo esse know-how. Por quê? Porque elas já estão há muitos anos. Esse problema de conversar com o síndico, de passar o cabo, elas já encrancaram esse problema há 20 anos atrás, 40 anos atrás. Esse cabo metálico, ele tá há 40 anos lá no buraco. Entendeu? Esse cabo metálico tá há 40 anos no buraco. Foi instalado pelas concessionárias, não foi instalado pelo operador. A GVT, por exemplo, que não era uma concessionária que quando existia a GVT, ela ia lá e usava o cabo metálico que a OI instalou. porque a OI é uma concessionária e no passado ela era obrigada a instalar o cabo telefônico. Era uma obrigação. O STFC é um serviço público e ela era obrigada a instalar. Aí quando entrou a GVT com a expansão que a GVT fez, ela usava esses cabos que a OI usa, que a OI implantou. Por quê? Porque o cabo metálico ele tá no poste. Aí ela vem aqui, tira o parzinho dela, tira o par da OI, liga o par da GVT e ela aproveita o mesmo cabo. Então assim, esse cabo tá aí remunerando as operadoras há 40 anos. Você que é proveedor de internet, se você vai acordar um prédio, você vai ter que pensar nesse tipo de problema, nesse tipo de trabalho. aí agora vamos falar mais sobre a análise de concorrente em casas. Mas também serve pra prédio também, né? Vamos lá. Você vai atuar numa determinada região. Vou deixar o desenho aqui um pouquinho pra vocês e ver como é que é tomando o bucho. Vamos supor que vocês vão atender uma determinada região, um bairro, atender um bairro. Esse bairro aqui um bairrozinho, esse bairro aí o proveedor regional tá começando agora, não tem muita grana, ele tem, sei lá, dois mil, duas mil casas. Lembrando que o proveedor regional ele vende para a residência, ele não vende pra pessoa. embora o contrato fique no nome de um cliente, o que é cliente mesmo dele é a residência, a casa. Tá? Ninguém bota duas internets numa mesma casa. Quer dizer, eu tenho duas internets aqui na minha casa. Mas eu sou um caso atípico, né? Eu sou um utilizador digital, eu não posso eu não posso ficar sem internet, quando uma casa eu preciso ter a outra, né? Mas comumente uma casa tem uma internet que manda larga só. Aí você foi lá em um bairrozinho com duas mil residências. O que você vai analisar nesse bairro? Aí aqui tem mais ruas, quarteirãozinho, ruazinha aqui bonitinha, interiorzão do Brasil aí, né? Finge que isso aqui é as ruas, tá, gente? É um desenho maluco aí fingindo que isso aqui é as ruas. Tá todo mundo ouvindo aí, direitinho? Beleza, todo mundo ouvindo bonitinho. Então, vamos lá. O que que acontece, tá? Qual é a análise que você tem que fazer no bairro que você vai atender? Primeira análise. Operadora grande. Operadora grande. Provedor regional. Qual é a pergunta que você precisa responder pra você mesmo? Qual é a pergunta que você precisa responder pra você mesmo? Esse bairro tem uma operadora grande? Sim ou não? Beleza. Qual é a outra pergunta que você precisa responder pra você mesmo? esse bairro tem provedor regional? Sim ou não? E quantos provedores regionais tem? Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou citar o que seria o filé mignon. Filé mignon não tem nada. Filé mignon não tem nada. só que você vai falar só que você vai falar pra mim, Alana, difícil não ter nada. Tudo bem. Normal. Tem 17 mil provedores no Brasil e ainda tem um influenciador digital estimulando a abrir mais provedor. Normal que eu não tenha, porque tem um provedor nos lugares. Agora, você diz pra mim, você tem medo, Alana, de ter, como é que é, provedor? eu não tenho nenhum. Eu, Alana, não tenho nenhum medo. Por quê? Porque eu vou fazer essa análise aqui que eu tô fazendo com você. E essa análise, em segundos, vai me responder a pergunta. A primeira pergunta que você tem que responder é o seguinte, provedor regional tá na fibra? Se tiver carinha ruim, provedor regional na fibra, vou apagar o prédio aqui, mas espero que você tenha um prédio na mente. vou botar aqui, provedor regional na fibra, provedor regional no capo, operadora grande na fibra, e proveor operadora grande no ADSL, no ADSL, no ADSL, barra HFC, tá? Vou considerar aqui uma categoria só. aonde que você vai acender uma carinha de preocupação? não significa não significa que não é para implantar. Provedor regional na fibra. Vou desenhar um bonequinho aqui com uma carinha mal humorada, tá bom? se tiver no local no cabo, no cabo, você já faz uma carinha feliz. Beleza? se tiver uma operadora grande na fibra, carinha, mal humorada. Toda a tua análise de concorrentes, ela vai se basear nisso. significa que o fato de ter um só você vai deixar de entrar? Não. Porque, por exemplo, vamos supor, aí aqui eu vou fazer diversas combinações, tá? Eu preciso combinar tudo aqui para poder você começar a entender onde você investiu o teu dinheiro ou não. Então, vamos supor, se você tem o mais tradicional, o mais tradicional seria uma operadora no cabo, no ABSL barra HFC, mais um provedor regional no cabo. Essas duas situações dão com um. Porra, investe. Investimento total. Aqui, ok. Isso significa o quê? Se você vai atender um bairro que tem uma operadora grande no ABSL ou no BFC e mais um provedor regional no cabo, cara, investe. Pode investir. Vai de olho fechado. Por quê? Porque você vai botar fibra e colocando fibra você vai encontrar o seu espaço. Não vai achando que vai pegar todo mundo não porque você não vai vender para todo mundo. Ninguém vende para todo mundo, tá? Isso aí não existe. agora vamos a uma outra situação. Essa é uma situação aqui. Vamos supor que você vai para um lugar onde tem um provedor regional na fibra, um provedor regional no cabo. Você vai atuar? sim, mas eu faria antes uma outra análise em volta para ver se não tem um outro filé linhãozinho. Por quê? Às vezes você tem um bairro do lado que esse bairro do lado está nessa situação aqui que é uma operadora no DSL e um provedor regional no cabo. então assim, não é que você não vai investir nessa situação que é um provedor regional no fim ou outro no cabo. Você até pode investir, só que se você puder, como é que é? Ir direto para o filé linhão, vai para o filé linhão. Ah, não tem filé linhão para comer. Porra, tudo em volta meu não tem filé linhão. Então, vai comer alcatra. Não é comer alcatra. Você vai ter espaço aqui, você vai conseguir vender. Por quê? O que acontece é o não adianta você achar que você tem um determinado barco com um operador de fibra e que não tem espaço para um segundo. Tem espaço sim. Por quê? Porque o provedor regional vai ter errado com aquela pessoa, tem um plano que ele não fez, tem um cantinho que ele não atendeu. Às vezes, a rede dá defeito, a pessoa fica inadimplente. Então, tem espaço para dois. Agora, por exemplo, um que eu não iria me meter de jeito nenhum com dois regionais na fibra. Eu, por exemplo, não iria me meter. Se você for para um bairro com dois regionais na fibra, eu digo que não posso dizer que você não vai conseguir cliente nenhum, tá? Igual, por exemplo, durante a campanha política, eu visitei com a Andresa no bairro de Unamá, um bairro em Cabo Frio, é um distrito de Cabo Frio, é um bairro tão grande que tinha um distrito. Tinha sete provedores do bairro, sete provedores regionais. Não eram sete que estavam na fibra, mas tinham pelo menos uns três na fibra. Então, o que acontece? Por exemplo, um bairro como esse, três provedores regionais na fibra, eu já não vou. Por quê? Porque ali o investimento é muito alto versus o que você vai conseguir de penetração. Não significa que você não vai conseguir. Significa. só que pra você conseguir, você tem que comprar mercado. E sabe o que é comprar mercado? Vou te ensinar agora o que é comprar mercado. Por exemplo, sei lá, Speednet, ele vende um pano de internet de 200 reais de instalação e 90 por mês, tá? Aí, o seu provedor, você que está me assistindo, você quer entrar nesse bairro que tem Speednet, que vende na fibra esse pano aqui. Speednet e fibra, tá? Aí, você entrou aqui que é o Fiberspace. Vou botar aqui, Fiberspace. Fiberspace. O que que você vai ter que fazer pra comprar mercado? Se o concorrente cobra 200 a instalação e 90 a mensalidade, você vai ter que chegar pro assinante e vai falar assim, instalação grátis. Então, aqui já é zero. E os três primeiros medes de graça. Então, aqui eu já pego 90. Fez os três. 270. Vou botar os 90 aqui. Só que eu vou botar aqui embaixo o que que você teve que tirar do teu bolso pra comprar esse assinante. Você não viu três meses de graça aqui no meu exemplo? Então, aqui você pagou quanto? 90 vezes 3. 270. A instalação não era 200 conto e você não pagou do teu bolso a instalação? Só que é que tá. A instalação não custa 200 conto. Ela já custava pro outro provedor, sei lá, 350 reais. e ele tirou do bolso dele 150 e cobrou só 200 do assinante. Só que no teu caso aqui, você, além dos 150 que ele banca do próprio bolso dele, você também tá bancando os 200. Então, no teu caso aqui é 350. Então, tirando os custos de implantação da rede, você ainda bancou 350 mais 270. Você comprou esse assinante por 620. Tirando que quando você entra num bairro que já tem dois operadores um provedor na fibra e você quer comprar os assinantes dele, comprar não é ir lá e tomar na marra não, tá? Comprar no marketing. Você vai investir em marketing. Esse investimento em marketing, ele custa mais caro do que investimento tradicional. Sei lá, se esse Speednet pra vender esse plano aqui, ele gasta, sei lá, 3 mil por mês em marketing, menininha, pampletinho, porta-a-porta, banner, balãozinho, ele gasta 3 mil por mês, pra você fazer isso aqui você teve que gastar 10. Então, sei lá, vamos chutar que o custo de aquisição por assinante chegou a um barão. Significa que o teu prazo de retorno ele é mais longo ainda. Já é longo por conta do advento da fibra. Eu digo pra você que toda implantação de fibra ela vai de 4 a 9 meses o prazo de retorno depende da rede depende da porrada de coisa mas ela vai de 4 a 9 meses quando você compra o mercado comprar mercado é fazer isso aqui que eu tô falando dar a instalação grátis pro cliente porque não existe instalação grátis tá? Almoço grátis não existe alguém paga a conta então assim quando você dá a instalação grátis pro cliente você tá pagando a instalação por ele quando você compra o mercado o teu prazo de retorno aumenta muito então voltando para a análise de concorrente eu diria que não é que você não possa fazer só que você tem que ter consciência que se você fizer você vai ter que comprar mercado pra poder ativar a tua operação a não ser a não ser que você esteja dono de uma sorte muito grande você ir num bairro que tem dois proprietários regionais na fibra botar o terceiro e você ainda conseguir cliente e não comprar mercado tá? É difícil isso então voltando prometor regional no cabo ó uma outra situaçãozinha aqui agora eu vou tentar esquecer isso aqui um pouquinho que é chamada compra de mercado tá? Eu vou pedir pra galerinha eu tô vendo ali os comentários só pra saber se vocês estão acompanhando a aula eu vou pedir pra galera do Rio de Janeiro dar um desconto porque essa maldade que acontece no Rio de Janeiro de delimitar mercados milícia bandido é dono de provedor que virou a mais pura realidade do Rio de Janeiro isso não existe no restante do Brasil tá bom? Essa realidade ela não existe essa realidade da cidade carioca ela existe na cidade e em alguns outros pontos da região metropolitana tá? Só que essa realidade ela não é no estado do Rio de Janeiro inteiro e não existe no Brasil e eu tô dando uma live considerando que a pessoa é do Brasil todo então talvez se você for do Rio de Janeiro nem assista essa live porque essa live não serve pra você entendeu? Eu sei que tem muita gente ali que é no Rio e fica fazendo essas críticas o tempo inteiro ah você ensina isso mas o que eu faço com o miliciano eu não sou governador se eu fosse governador eu mandava prender os milicianos que é bem fácil miliciano dono de provedor é a coisa mais fácil que o mundo prender só que eu não sou governador não adianta me cobrar isso o tempo inteiro porque eu sou professor um mero professor e também me sinto completamente irritado com essa circunstância só que eu tô ensinando como se eu considerasse que o Brasil inteiro não tem isso graças a Deus não tem vamos lá o que seria um outro filé mignon vou botar até o ok filé mignon seria um provedor regional no cabo com operadora grande é um entro de olho fechado também por que operadora grande no ADSL tá por que a operadora grande ela tem desgaste natural ela tem desgaste natural que a clientela tem com operadora grande call center pura constante defete na rede demora pro reparo a operadora grande ela pratica um ticket maior ela pratica um ticket maior bem maior então assim é e o provedor regional no cabo você pode entrar de olho fechado porque o provedor regional no cabo por conta do cabo de rede ser algo muito barato ele também cobra uma estalação muito barata e uma mensalidade muito barata e por conta de ter uma rede de disponibilidade no poste isso não ser a melhor qualidade do mundo significa que transporte a fibra então assim se você vai montar um provedor de internet na fibra e encontra um lugar com a DSL cabo show de bola show de bola melhor coisa do mundo vai de olho fechado tá bom então aqui tem duas situações ok aqui uma fibra um um uma operadora grande aqui eu repeti aqui eu repeti desculpa um no cabo e um no ADSL show de bola um no cabo e uma grande na fibra show de bola também por quê porque a operadora grande na fibra ela também tá praticando um ticket alto então tem espaço pra você praticar um ticket maior lembrando que é difícil se for um lugar de classe média é um pouquinho difícil você fazer um marketing e tirar desses clientes porque se o cara tem um vino fibra em São Paulo num condomínio rico ele não vai tá preocupado em trocar por um ticket menor então assim essas são as circunstâncias que você tem que fazer a análise eu queria que a galera que estivesse assistindo aí botassem no chat e aqui vocês acham da aula então galerinha tem um delay ali tem um delay ali entre o o que eu faço o que eu faço aqui e a galera escreve que é um certo delay chega acho que 15 segundos atrasado eu até me irrito um pouquinho com esse delay mas é o único jeito então o que acontece essa é uma avaliação que vocês tem que fazer sempre 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 tem que fazer essa avaliação lembrando que eu como professor eu sou um professor eu estimulo você a montar um provedor de internet eu não posso como é que é dizer pra você ah só monta provedor de internet na fibra com tudo bonitinho por licença da natel por licença do post eu não posso fazer isso eu vou limitar seus sonhos você tem o sonho de montar um provedor de internet você vai pô chegar e falar ah só monta se for na fibra com licença do post pô pega aí os grandes operadores o dono da brisanet no nordeste ele começou com tudo perfeito e impecável não né o dono da solicite aqui no Rio de Janeiro começou com tudo perfeito e impecável na fibra vai atrás como é que é a história dele então assim eu sou professor eu estimulo você você quer montar o provedor de internet monta no cabo agora o cabo tem essa comparação que eu fiz você vai montar no cabo vai vai funcionar vai vai ganhar dinheiro vai o retorno é mais rápido é mais rápido porém você também pode perder para um outro provedor regional da fibra só que o provedor regional da fibra ele ganha o teu cliente ganha só que o prazo de retorno de investimento dele é muito mais longo do que o teu enquanto você monta o provedor no cabo na mesma hora o dinheiro se pagou tanto da rede quanto da ativação o da fibra o cara está ali 3 meses não pagou ainda 4 meses não pagou 5 meses não pagou 6 meses eu vou aí liberar um pouquinho galera vou trocar de câmera botar a câmera ali no computador e tentar responder perguntas específicas mas eu meio que encerrei a aula a avaliação ela é um pouco essa é essa a avaliação que vocês tem que fazer análise de concorrente essa aula poderia ser complementada com uma aula em campo eu entrando com o Google Earth pra você avaliar no post você olhar pro post e saber o que tem no post e o que tem e o que não é entendeu só que eu acho que se eu fizer isso no Google Earth agora as fotos do Google Earth vão estar muito desatualizadas e eu vou ficar muito confuso eu teria que preparar essa aula com uma série de fotos pra chegar pra vocês e apresentar entendeu se eu chegar ali pra agora descobrir eu vou ficar muito perdido mas a aula é mais ou menos essa análise de concorrente tchau tchau Obrigado.